Mais um Maurício, mais um telespectador, mais um, esse aqui ó, 011, Balneário, Bemol, olha aí ó, T3, T2, T3, T1, Centro, mais um transporte coletivo, três indivíduos adentraram, mas quem vai dar detalhe pra gente sobre esse assalto é o motorista, mais uma vez, a gente não vai identificar o represário no transporte coletivo, ele não quer ser identificado, porque mais uma vez ele é assaltado, um assalto que você não esperava, dessa vez na linha 011. Já ia pra casa, era a última viagem? Era a irmã da boa A irmã da boa, ou seja, tem mais uma, aí será outra, aí ia pra casa É, era a última viagem Como é que foi isso aí? Eles adentraram o transporte coletivo? Eles pegaram e embarcaram ali na plataforma do Santo Dumont, quando fez o retorno do viaduto pra entrar pro Tarumar, eles anunciaram o assalto Estavam armados? Tavam com, dois estavam com armados, um 38 e dois estavam com choque elétrico E o que é que eles levaram dos passageiros? Celular e a renda todinha, e a renda do cobrador também Eles chegaram a botar a arma na sua cabeça? Botaram, botaram a arma na cabeça e não da luz alta, e acelera, acelera, acelera Tavam com medo E aí quando você acelerou, agora o controle é com a gente? É, sempre mandando, vai motor, vai motor, vai motor, acelera, acelera, não olhei pro lado, não olhei pro lado não E eu seguindo, rumo do Tarumar, da Prainha Tem que seguir, né? Tem que fazer o que eles mandam, se não... A vida pra eles não vai em nada não, a vida pra eles não... é mesmo que nada Poxa, já tava quase na boa aí, já ia pra casa, agora vai demorar pra ir pra casa, porque tem que fazer o boletim de ocorrência pra levar pra emprego Sim senhor, é... É, mas é... é vida que segue, né mano? Pega na mão de Deus, que na mão de Deus não passa nada em branco não Uma hora os caras vão cair, uma hora eles vão cair Quantas vezes você já foi assaltado? Dez vezes Nessa linha aqui, 01? Primeira vez Primeira vez na 01? Primeira vez Batizado hoje? Já, batizado, saiu... nós saímos atrasados pra viagem E aí, aconteceu, né? Ah, não tem bom não, esse negócio de assalto é assim mesmo Felizmente no transporte coletivo é mais um Mais um, mais um de muito e nada providenciado, né? Espero que você não seja mais assaltado e que Deus te proteja, que proteja o cobrador e o passageiro, né? Porque o motorista nessa hora aí fica com aquela sensação escrota de mais uma arma na sua cabeça, mais uma arma Lavar um tiro de graça e morrer, é isso que é o negócio E a família? A gente pensa na família, né cara? É tudo isso Mas, como eu falei, prega na mão de Deus, que Deus sabe o que faz Aí está, Mauricinho, mais um transporte coletivo na cidade de Manaus Dessa vez, a linha 011 foi assaltada Mostra aqui, Mauricinho, mostra aqui, Mauricinho, mostra aqui, Mauricinho Eles entraram por aqui, ó Vem, Mauricinho, vem, Mauricinho Entraram aqui Passaram pela catraca, de boa E o outro já sentou aqui, ó O outro já sentou bem aqui, Mauricinho Bem aqui, ó Ficou só olhando pro motorista aqui Só cruzou os braços Aí o motorista dirigindo lá Quando, de repente, eles anunciaram Para o motorista, é um assalto A partir de agora, a linha 011 Está ao nosso controle O outro veio aqui, ó Mostra aqui, Mauricinho Toda a renda E não quis levar a toalha do cobrador Só a renda Levou tudo Mostra aqui, Mauricinho, ó Zerou, Mauricinho Não tem nada Levaram tudo Só deixaram a toalha Só deixaram a toalha E não levaram aquela bolsinha lá Porque o cobrador foi esperto E botou a coxa e a perna Escondendo a bolsa Mais um transporte coletivo É assaltado Na cidade de Manaus Dessa vez A linha 011 Mais um Mais um ônibus Na cidade de Manaus Assaltado A água